Eu já fui assim, tão focada em mim É pequenina Sem querer conselhos de ninguém Fiz as nuvens lá, saltem sem olhar Querendo que no fim seria tudo bem Fiz bandeira do velho ditado Foi o melhor só que mal acompanhado Nem pensava em amoiar os meus dois É a mesma pessoa É uma, não Olá, solidão Parecem duas pessoas Parecem dois Olá, solidão Eles estão a pensar que são dois É isso, continua, Bia, boa Oi, vento no céu Tudo era só meu De o que ainda não era Iria ser Olhem, volta agora estou sozinha Não ligar as placas do caminho Nem parei para perguntar a direção Olá, solidão Olha que agora fiquei me... Agora é que parece Agora fiquei me... Olá, solidão Eu acho que não Não faz mal Boa vida 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 O que é isso?